e aí e aí e aí e aí e aí custou meu tem que ele tem que aquela que tu deu uma eu voltei aqui é correto, lembra? solta o cachorro, cara ah, esse apóstolo voltou, né? é, eu voltei, deu uma hora e perdeu a munição pra caramba não tem um mapa nesse jogo, não? tem, só que é até aqui aqui não tem um B acho que é um é um, mano de volta, veio aqui embaixo solta o cachorro só atrás dele? o cachorro ainda vai pra lá, ó então, eu não achei por que tu matou esse bichinho pra pegar o item? solta o cachorro, cara o cachorro tá aqui, cara atrás tu e aí e aí um e aí e aí e aí e aí e aí não pode ter também. Não sei. Furo Forasteiro! Furo Forasteiro! Furo Forasteiro! Coisa de caralho. Correndo! Viu? Tô familiarizado com o controle. É? Foda, né? Cadê meu ovejo ali? Tu tá ali, cara. Tu quer a base dentro do jogo? Lógico. Eu acho que daí eu vou colocar pra lá. Vou pegar os aqui num cantinho assim, ó. Olha lá. Tá subindo, pô. Cara, não precisa tu esticar muito ouro. Relaxa, cara. Vai ficar assim, ó. Relaxa, ó. Vai ficar assim, 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 ó. Caralho mesmo. Podia botar pistola, né? A pistola seria mais fácil, né? Tá no peixe. Porra, a toa aperta e tu mexe a mão. Mantém a... ает. Cetera, a toa breakdown. At��고ou, cara. Vamos ver. Enquanto eles devem fazer. Vai ser muito mais agra ska. Não está planejando a toa toda! Já guardou! Acho que bateu na ellão! Ele não vai ficar com neve. Ela tá effectively, cara. O que é isso? Para voltar tu faz isso. Tu aperta B. O que é isso? Bem para trás, ao mesmo tempo. Um toque. Tipo da na loja. Tu tá na paciente? Tem que voltar para trás. Pode dar um tiro no carro? É, pode ser. É o botão de corrida. Meia volta, tá ligado? Ufa, esse trem. Não, não adianta não, não dá para matar esse cara não. Não, não, não gasta uma coisa não, não adianta. Vem aqui. Agora. Eu estou aqui dentro da casa, ó. Vem para trás. Não, não vai não, volta, 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 para você estar de longe. Deixa eu te ensinar um truque. Deixa eu te ensinar um truque. Não, deixa eu jogar, cara. Deixa eu te ensinar um truque. Deixa eu te ensinar um bagulho, cara. Deixa eu te ensinar um bagulho, cara. Deixa eu aplicar no cara. Sai, deixa eu sair. Ah, Lord Saga. Posso jogar? Obrigado, tá? Eu ia te ensinar uma parada. Quer que eu possa te ensinar uma parada? Que vai te ser útil o jogo todo para você. Um truquezinho para tudo quando usar a munição e bater dentro tranquilo? Tem que saber o controle. Tem que treinar. Você vê, eu tenho que treinar para um truque, por uma sete e outra parada. Eu tenho que pegar a manhã aqui. Estou acostumado com esse controle. Só me peço para mostrar. Ó. Tu vai preparar aqui só a faca e bater. Entendeu? Para fazer assim, tu vai entrar no cara. Aí quando ele for bater, tu vai se afastando. Desfaquear. Ou assim, ó. Funciona assim também, ó. Assim é melhor. Assim. Para recarregar, para recarregar, tu mira, entendeu? Segura o botão de gatilho e balança controle. Para escaquear, segura a faca e... Ah, isso é melhor. Estou ensinando uns truquezinhos para melhorar o... Porque é vez que tu quer recarregar rápido e não sabe o que fazer. É menos comando. É menos comando. Então, é um truquezinho para melhorar o... mas aí se tu pegar o botão na faca aqui o videogame não vai ter que entender que tu quer a faca quando você não aperta o comando da faca ele entende que você, até ele entender que é a faca entendeu? demora, se você aperta a faca qualquer movimento ele já esfaqueia entendeu? negócio assim, jogar, ó só, goela, só na goela essa exposição quando chegar ali, deixa eu te ensinar um truque ali que vai te ser o ultimo pra tu, vai, tenta então vai logo, não, vai, vai rodando, não não, eu vou te ensinar uma parada pra tu usar no jogo todo, entendeu? pra tu ficar queimando uma munição não vai, quero papina ah, tu botou lá pra olhar ah, tu tá ligado aqui é a maior parada que eu vou fazer tem que tem que ir quebrando uma bola tem que ir quebrando um curum passar no meio do lugar aí, eu dou uma bola ó, banhão ah, porém duas , duas a a a a a a a a Fáquia! 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 Fáquia, porra! Tá no chão, Fáquia! Está no chão, Fáquia! Fáquia! Oxa! Sai, sai, sai! Baterina vai fazer tudo! Corre! Corre! Eu trouxe o Tinho pra si! Tentando de ir, mas esse Faca demora muito! Tentando de ir! Tentando de ir! Tentando de ir a virar esse a dar o pescoço! Tentando de ir! Tio! Põi, fora asteala! Tentando de ir! Tentando de ir! Gostou muita bala, mano! Gostou muita bala, mano! Sai, sai! Tentando de ir! Echa o sangue! Echa o sangue, mano! Tentando de ir! Olha aí o... Embaixo do grandão! Doutorio? B! B pra C! Vem aqui embaixo! Ah! Ah é! Não vou, irmão! Não vai, não vai, não vai! Fiquei! 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 Não tem, não tem o caralho! Fiquei! 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 o o o o o o o o os planos da a época do que é uma coisa só por dia a parê da área do seu março a maioria a gente vai jogar a cara atira no joelho espaquei logo junto com o espaqueiro a faca é melhor Tanto que é arma, tem que mirar Não precisa mirar, a faca corta em diagonal É tramontina, vi Corte rápido é tramontina Mete a faca, mete a faca Faca, 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 faca Foi tramontina? Então, é isso ai, é faca Cara, tem tudo que eu fiz indo na janela Tá só matando na janela Não, aí não Eu vou te bagunçar ai, velho O cara vai se secar Faca, olha a faca, depende de faca da pessoa Faca, faca Acho que tu achou uma sede sem querer Olha a faca 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 Caraca, você é foda com um macete sem querer Faca, faca, faca Faca Fabrício que é foda, mano Que é que é foda, que é bom Aí vem a droga, porra Fica nesse macetinho Vai pra ver Só não estoura na barriga Fica nesse macete Tinha que tem mais um pouco Aí Aí, tá bom Espera lá, tá vindo mais, hein Como é que abaixa? Não, eu não sei que você abaixa não Tá vindo mais um ali, mano Tá vindo um montão Caralho, mano Faca, 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 faca... Faca, porra! Fala no busco, filho. Vem, porra. Tá, tá show da sede, hein? Caralho, velho! Tá show da sede, hein? Tá foda. Ele é quebrava, velho! É bichão mesmo, hein? Fala! Vem, vende, quer. Vem, vende, quer. Vem, vende, se confia do filho. Faz o caminho, ó. Achou, achou uma setinha, velho. Como é que mata porra? Fica de olho, velho. Ah, não? Entendei como armar, velho. Tá boa? Agora só tem que escalar no telhado agora, tá ligado? Escala do telhado. Tá ligado? Escala do telhado. Vai, velho! Não deixes que se escape. Vem! Vem! Vem por detrás. Vem, velho, velho. Não, cara. Vai por trás, né? Agora tem que empurrar a parada. Não querem passar. Não querem passar. Tá ligado? Chainsaw. Tem um cara de motocerra, mano! Tem outro cara de motocerra. Não quase... Não... Tem um cara de motocerra, cara. Traz o broco! Não! Pinho. Calma, calma. O que você está falando? Não vou lá na janela não! Não vou lá na janela não! Eu vou pro cliente fechando! Não vou lá na janela não! Pode! 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 Caralho! Eu pensei que cada moça só reclama! É hora de rezar neném! Fala que o... Santiago está chamando! Quem é Santiago? Não posso falar muito não! Não tem graça! Chantelzinho! É o cara! Santiago não não conhece não! México! Onde são pessoas? Bingo! Aquele que... Não tem nada! Sabe? Que jeito! Não tem nada! Eu tenho alguma coisa ruim! Mano! Esse cara da motocicleta é mais de! Também! Tem que pegar as paradas! Tu viu que tu tomou menos sufoco do que a primeira vez que tu jogou? Mas tá jogando melhor! Tá jogando melhor! Tá jogando melhor! Pô! É difícil do que tu jogar no... No controle! Mas é um jogo que tu dá pra jogar! Pô! Tá mais legal! Na mesma maneira de novidade! Não cara! Tem 12 lá em cima! Vai! Não! Tá jogando melhor! Não! Não! Vai passar pela janela, cê é louco! Quer mais cuidar? Vou mostrar aqui em cima tem arma! Não! Tem arma! tem bala aqui em cima né Barão? tem bala não ali na casa mas tem que pegar tudo as casas cercaram né mano as casas cercaram né mano essa galinha as vezes ela bota o ovo e o serpente encheu a capeta dela achar aquela casinha é aqui ó deixa que essa será que se acabar a missa lavada tudo de novo? acabar o que? a gente falou que pode ficar uma missa ai do satanás né pra onde? a missa do satan que chave hein fi? do santo tiago beladeu não tem algum lugar que tu arrombou a porta? não foi aquela parte agora desse cânido daquele cenário ó aqui tem um diamante em algum lugar aqui ó tava brilhando uma bomba não é um diamante aqui por aqui pô esse jogo podia entrar pela chaminé né cara olha aqui o papai não é eu falei surpresa tá que abos maluco todinho surpresa motherfucker é? tipo isso acho que vai ter termo ah falei ó sabe qual lembrei agora? sabe qual lembrei agora? sabe qual lembrei agora? sabe qual lembrei agora? não temes subindo são no estrelhado pegar os caras assim até o alfaçado tiro 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 E aí 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 Caraca, a cabeça é foda Na moral Que jeito, né? Malandro é malandro De uma mesma maneira Só aqui no nosso canal Pô, até esse fruquezinho Se não pegar outro, toma bola direto Ó, pra poder Carregar Sabe, te cinejar, né? Ou bota aqui, ó Quiser carregar também, só pra tá aqui, quando você tiver mirado Quando tiver mirado Já carregou já, vou carregar agora de novo Uma bala não bate no lugar, não? Não, vai gastar uma bala, tô Uma bala é uma testa, né, cara? Se for a fazenda, deixa eu te ensinar um truque, beleza? É na fazenda, deixa eu te ensinar Ó Precisa, ó Tu vai utilizar mais isso aqui, ó Mais a faca, tá vendo? Ó Vai correr com isso aqui, ó Ó Correr Vai utilizar isso aqui, ó E o A pra pular, ó Tá vendo? Então o cara lá, né? Ó Vou usar esse cara como exemplo, ó Deixa o cara fizer que tu vai entender, ó Tem esse cara aqui, né? Ó Se for a faca dele, seja qualquer porrada que tu vai lá e... Entendeu? Esse combate é fácil de fazer, cara Vou pegar mais outro como exemplo aqui, ó Cobra, caralho, cobra Cobra, caralho, cobra Cobra, caralho, cobra Tem mais um aqui, ó Que lugar já tá aqui Coladinha, bro De respeito, tá ligado? Entendeu? Bato não Eu sei que não, pô Pode te mostrar aqui, hein Ó Ele foi batendo e saia Aí ele fica exposto, tá vendo? é fácil cara jogo desse jogo cara sabe que sabe claro que isso aí é um som onde tiver dois três Aí quando é um montão assim ó Ele não tem como ir pra trás não Pula o na faca da ela Ó ele vai pular ó Vai querer pular ó Só fica saindo aqui dentro Joguei mentiroso né Chegou aqui pro machadozinho Do cu Tá cagando o machado Mano colou na faca da ela Vem chute vem pulo Tipo assim igual na cerca aqui por exemplo Nessa cerca eles vão ter que pular a cerca Aí o que que você faz? Você fica afastado da cerca aí eles vão pular Quando ele pula o colo ele vai bater com as costas na cerca E ele não vai ter corrido aqui pra trás Ele vai ficar preso na cerca igual eu tô lá na cadeira entendeu? Uhum É teu negócio de impacidade mais velho Pula a janela Janela Vou te mostrar no teu tesouro Nem sempre é preciso gastar a bala Entendeu? Pula aí é aqui Ele aqui não aqui nesse cantinho aqui não O tesouro aqui cara tem que pegar logo que é mais valioso Aqui não aí não ali ó Isso aí Pula aí Pula Pula aí Aí você tem a medalha que tem que pegar cara Pra você ganhar alguma coisa eu não lembro que que é entendeu? Deixa eu te mostrar onde dá a primeira Ali ó A primeira tá ali ó Ali ó ali ó Aqui ó Aqui ó Aqui cara Aqui cara Primeira medalha azul ó Lê esse cartaz azul Lê Ele vai falar dos medalhões azul B B B agora B É B Tem 7 aí E mais Ó Tem logo aí de primeiro ó Olha pra trás de novo Olha pra trás de novo Olha pra trás lá agora Salva agora não 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 Cata primeiro medalhão tá Não tu vai morrer vai ter que catar dois medalhões de novo B Aí baixo B eu gatilho Sim Sim passa isso Eu tô fome pra tu fazer de paz Olha o primeiro aqui ó Cara para e observa Depois você fica andando igual maluco velho Para e observa Para Visão Usa a mira da visão Usa a mira da visão Usa a mira da visão Vamos observar Olha Fala azul cara Tem que atirar no azul Ajusta mais aqui cara Ó Perninha Perninha Ó Se você deixar mirar Se você mirar no meio Se você deixar mirar no meio Você pode usar esse aqui como referência Ó Ó Ó Se você deixar a mira no meio Ó Ó Ó Você vem ajusta um pouquinho aqui ó Mais um ó Deixa no meio ó Ó Eu só tô parado Essa minha mão tá parada O que eu tô usando como referência é só a minha visão Ó Essa ajuda a mirar cara Tem uma aqui ali Tem uma aqui dentro se eu não me engano Ó Olha lá um lado Olha lá Aqui em cima Tem um lugar que tem aqui em cima Olha aqui não Olha aqui não E aqui Nessa fazenda aqui são sete mano Agora aperta aqui ó Aperta aqui ó Aperta um pra ver onde tá o medonhão Ó É o aqui de pontinha azul lá ó Aperta um pra ver Tem um latão pra pegar ali viu o latão Ó pega logo Vê o item pega logo Olha o latão aqui ó Tem que sumir a escala pra pegar um Não bota 12 não cara Deixa a 12 guardada pra chefe Chefe? Tu vai matar zumbi que tu pode matar na faca Tu vai matar... E como for nos caras da monta serra? Posso ficar equipado de 12 matando na faca Mas tu vai ter que tirar no medalhão cara Tu vai gastar barro 12 pra tirar medalhão? Tem que subir pela escala Tem que subir pela escala cara Tua pô Ela tá Eu sei onde tá um negócio Eu não sei jogando ele várias vezes Tem que subir pelo... Passar faca, tira, da teu jeito pô Passar faca, cara O bagulho tá na tua cabeça Só passar faca Dá 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 pô Se tu falou que dá dá Caralho Se tu falou que dá dá Vamos Fecha aqui Porra Você faz assim ó Ó Ó Ó Não dá pistola então Porra Se tu falou que dá dá a fada Uhum Não dá pra essa dancinha né Não Sabe por que não? Tem que subir a escada cara As duas estão faltando a escada Eu vou botar uma aí embaixo aqui pra ver o mapa Aqui ó Não 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 sei lá Olha lá ó Tem uma aí... Logo aí Sobe a escada Sobe a escada aí ó Aí dentro aqui ó Só subir a escada Tá na casa Eu achei Tem uma aí dentro Tô falando que tem uma aí dentro E uma na escada Sobe Agora procura Olha pra cá Olha pra trás de você Pra trás Eu já vi já Já viu? Já ali Você é certo? Você não... Sabe mexer aí O bagulho grandão aí Mano Coloca a mira no... Filho Vem aí Coloca a mira no centro cara Cara Tava vasculhando cara Levanta um pouco a visão aqui Levanta a visão aqui ó Isso aí ó Aí ó Pra tu ter amplidade Dá pra te falar cara Fala muito cara É porque eu tô ouvindo tu fazer um monte de merda Ainda nervoso cara Vai, joga logo Pô, quem tá jogando cara? Eu sei como é que eu vou botar a mira lá cara Deixa eu que já atirar assim ó Atira assim ó De nada Bota Você quer que deixar... Quer jogar então? Não Quer jogar? Não, vai lá Olatão? Não cara Você tem que entrar pela janela Ah O macete aí Vai deixar ele subir Ele sobe cara Ele vai botar a escada É fogo Cara É lá dentro mesmo Acho que eu jogo É no moinho ali É no moinho O moinho tá rodando pra uma quadra Com uma parada Aqui ó Aqui ó Esse moinho ali Tu tá olhando a torre do moinho A estrutura do moinho é essa aí Olha pra cima Tenta parar o boneco Só olhar só Aí Uh Falta só mais um que é subir na escada e você tá lá dentro Deixa eu ver Subir na escada Você jogou esse jogo? Que escada? A escada que você chutou porra A única escada que tem ali pra você subir Tá Você jogou o seu jogo quantas vezes? 20 sei lá 20 sei lá Já vi 5 escadas aqui É aquela escada que você chutou É ali cara Não é aí não É ali ó Acho que eu quero deixar Não precisa olhar aí cara Você não vai ter acesso por baixo daqui por cima Olha tem que ir naquela Tem que ir naquela parte da forma lá de cima Tem que subir pela escada Tem que ir pra subir Tu acha que o jubilo vai botar a escada também? Hein? Tu acha que o jubilo vai botar a escada também? Vai, com certeza ali ó Vai pra ver agora Vai reta aí ó Eu sei, velho É ali ó Não, ainda não dá pra passar não Tá trancado A menina que vai abrir aí Agora tu bota a escada Pula pra ali e salva o jogo lá E depois continua pra lá Pula aqui embaixo mesmo aqui ó Lateral, isso Mata lá pra aquela galinha lá ó Olha aí mesmo Olha lá, olha aquela galinha lá Mandando Me barra aqui lá Dentro da galinha lá Galinha tá dentro ó Salva o jogo aí dentro Mata ela? Não, mata ela não Ela dá sangue, cara Ele mexe ela mata ovo Entendeu? Galera fechando aqui pra continuar, beleza? Pra não ficar vídeo muito extenso